Música Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira 27 de outubro, você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico pela NET Claro TV, pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa Muito obrigado a todos pelo portal sba1.com e pela NETV no Paraguai e no Brasil, sejam todos bem-vindos Começa o programa falando respeito de café, isso porque Uberlândia em Minas Gerais é palco para um grande evento da cafeicultura nacional voltado para cooperativas e produtores, está discutindo crédito, comercialização, mercado, produção e muito mais e é por isso que nós vamos para lá ao vivo agora conversar com o repórter Gustavo D'Ângelo D'Ângelo, obrigado pela participação, boa tarde Muito boa tarde Fabiano, boa tarde a todos É isso Fabiano, chegamos ao segundo e último dia do Encofe 2021 evento aí que acontece aqui no Palácio de Cristal em Uberlândia, Minas Gerais e reúne como você disse então toda a cadeia produtiva do café né, para discutir aí assuntos técnicos e também de mercado, para ajudar realmente os cafeicultores na gestão e na tomada de decisão também no planejamento para a próxima safra Agora a gente tem imagens ao vivo aí, está acontecendo a palestra Agricultura 5.0 mas a programação ainda se estende até a tarde, vai até as 18 horas, viu Fabiano? Bom, o evento ele busca apoiar o agricultor, o cafeicultor, nesse momento em que a cafeicultura passa por dificuldades né por conta da seca, das geadas né, também da baixa bienalidade e também a alta nos custos de produção Agora Fabiano, o assunto dessa nossa participação, dessa nossa primeira participação aqui no Agricultura BR é tecnologia, nós vamos falar sobre um software de gestão que atende o setor do agronegócio inclusive o setor cafeiro, por isso estou recebendo aqui o Vinícius Araújo, ele que é gerente comercial da Sankia Vinícius, boa tarde para você, seja bem-vindo ao canal do Boi Primeiro queria que você falasse quais são os tipos de serviços, a tecnologia então que a Sankia oferece ao mercado Boa tarde Boa tarde Gustavo, boa tarde a todos que estão me assistindo Bom, a Sankia é uma empresa de gestão que desenvolve soluções de gestão para que as empresas tenham a melhor elevar a sua maturidade do seu negócio A Sankia desenvolve soluções para cinco segmentos, segmentos de varejo, indústria, serviços, empresas do atacado e também a gente apoia todos os segmentos da cadeia do agronegócio cooperativas, indústrias e produtores rurais também E hoje a gente sabe que a tecnologia, esse tipo de produto é fundamental para gerir uma propriedade rural Sim, o que a gente tem visto nos mercados e principalmente no mercado de agronegócio que as empresas têm os dados muito desestruturados, muitas coisas estão em planilhas, muitas coisas estão no e-mail O que a solução de gestão traz é trazer esses dados para um ambiente estruturado, gerando informações e isso possibilita os produtores rurais a tomarem as melhores decisões Em particular para a produção de café, quais são as tecnologias disponíveis? A gente ajuda os produtores rurais a ter uma gestão sobre toda a cadeia produtiva do café Desde compras de insumos, armazenagem, apoio na precificação, apoio nos custos da produção distribuição de tarefas entre os funcionários e apoio também na parte de exportação e ajuda na precificação do café Legal, Vinícius Araújo, gerente comercial da Sankia, muito obrigado pela sua participação Fabiano, é isso então, a gente continua acompanhando todo o evento aqui, o Encofe 2021 e eu volto daqui a pouco com outro assunto, outro tema importante sobre a cafeicultura no Brasil Volto com você aí no estúdio Tá certo Gustavo, obrigado pela participação, um abraço a todos aí em Uberlândia nesse grande evento Olha, eu vou mudar de assunto agora para falar a respeito, você vai entender aqui durante o programa a relação que o Agricultura BR traz em torno da tecnologia, no caso a tecnologia 5G, carne bovina, Brasil e China E para falar a respeito de como que vem sendo preparado o fator do leilão da tecnologia 5G aqui no Brasil Nós vamos agora até Brasília De Brasília, conversa conosco agora a repórter Berenice Leite que explica um pouco como é que funciona e como que deve funcionar esse importante edital esse grande certame leilão que vai definir as empresas que vão explorar essa tecnologia no Brasil Berenice, boa tarde, seja bem-vinda Boa tarde Fabiano e a todos que nos acompanham Olha, esse seminário virtual que ocorreu aí pela internet ele contou com a apresentação de uma consultoria de um estudo apresentado por uma consultoria que atua em parceria com os Ministérios das Comunicações e da Economia E toda a conversa entre ministros, técnicos e também representantes do governo da China que está de olho no mercado da tecnologia 5G no Brasil girou em torno de um leilão que está marcado para o dia 4 de novembro, próxima quinta-feira Bom, o que é importante a gente entender? Que cada país apresentou nesse encontro quais são as suas prioridades aí em meio a essa relação entre os dois países Para o Brasil, a preocupação, claro, mais urgente é a liberação das vendas de carne bovina para a China que estão suspensas aí há mais de sete semanas E para a China, o interesse é conseguir o acesso de suas empresas à rede 5G no Brasil É bom lembrar que o governo chinês não deu muita importância as explicações do Ministério da Agricultura sobre os casos de vaca louca registrados em setembro um em Minas Gerais e o outro em Mato Grosso Mas que ontem, dia do seminário entre os ministérios teria liberado um carregamento de carne Fabiano, eu queria saber como é que o mercado agora tem reagido, o mercado de carne bovina Tá certo, Berenice Olha, e o mercado reagiu Obrigado pela participação, Berenice E essa pergunta, Berenice, ela é muito importante porque isso ocorre depois aí de muito tempo são quase 60 dias Mas o que houve? E a pergunta que fica também é, a China volta a comprar de fato carne brasileira? O que que aconteceu? Houve uma consulta Nós tivemos as autoridades chinesas pedindo os documentos relacionados a uma carga que já estava em área portuária da China uma carga de carne bovina brasileira Quando se toma esse tipo de procedimento entende-se que vai haver liberação aí dessa carga para a entrada do produto em território chinês Isso ocorre, como você sabe muito bem depois do caso atípico do mal da vaca louca que ocorreu nos dois estados que a Berenice já citou e o pecuarista está cansado de saber Um outro elemento importante que consideramos aqui é que de fato quando a gente traz aqui para o mercado e o mercado reagiu Pergunta e não dá para responder se a China voltou A expectativa é que a China continue ainda por algum período fazendo alguma pressão já que, como nós dizíamos já há muito tempo aqui no Agricultura BR a China queria alguma coisa não é só preço mais baixo pela tonelada da carne bovina Essa foi a primeira expectativa que se trouxe mas o João Pedro lembrava muito bem aqui nas nossas edições que a carne bovina brasileira já tem um preço muito competitivo se comparado com os outros fornecedores E aí nós pensamos Bom, a China pode querer colocar mais produtos aqui no Brasil já que a balança comercial é fortemente favorável ao Brasil e desfavorável à China Na verdade, essa tecnologia 5G é elementar dentro dessas negociações E é sobre esse aspecto que durante um evento que ocorreu em Corumbá aqui no interior do Mato Grosso do Sul nesta última terça-feira que o repórter Vinícius Souza participando dessa coletiva da apresentação dos dados questionaram a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa como que o governo e o Ministério da Agricultura tem reagido a esses elementos aí relacionados à carne bovina e ao retorno dessa carne bovina para a China Veja Hoje a China tem 21 dias de quarentena quando você chega àquele país então se eu não tiver um ok das autoridades chinesas eu não posso ir para a China e chegar lá e ficar esperando uma audiência então a gente tem conversado semanalmente com as autoridades chinesas estamos entregando a documentação que eles têm nos pedido e eu espero que isso se resolva o mais rapidamente possível mas se precisar aí com certeza eu irei Eu acho que essa semana nós terminamos já enfim com as informações pelo menos aquelas que eles julgam mais importantes A expectativa é realmente muito boa mas a expectativa é muito boa desde quando a resposta brasileira foi muito rápida o reconhecimento da OIE também foi rapidíssimo a questão é a China que manteve essa estrutura como você acompanhou durante a cobertura do canal do BOE eu conversava com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China não foi uma conversa assim tão amistosa em relação ao retorno dos volumes de carne bovina aqui do Brasil e essa é uma estratégia que tem sido adotada é uma situação extremamente até que do ponto de vista de comércio normal feita pelos chineses neste momento o que muda mesmo é o que está pesando agora nessa tecnologia 5G e você vai continuar acompanhando todas as informações aqui no Agricultura BR principalmente é claro com essas questões ligadas às cargas de carne bovina que estão no caminho ou já estão em região portuária lá da China Mundo de assunto agora para falar de soja começa o destaque aqui por soja na Bolsa de Chicago eu ressalto que nós temos altas para os preços dos óleos óleos que vem trazendo uma situação melhor para a soja então nós temos visto aí uma situação de demanda maior quebra principalmente da produção de palma lá na Malásia isso tem pesado bastante sobre o óleo de palma negociado tanto na Bolsa da Malásia quanto na Bolsa de Dalyan flui também essa questão sobre o óleo de soja bom aí você já sabe vem em cadeia vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago hoje nós temos uma volta um retorno para alta posição de novembro 12 dólares 51 centos mais 4 buchel alta é forte acima de 1% 1,09% de alta janeiro 12 dólares 60 centos mais 4 buchel alta de 1,04% março 12 dólares 69 centos mais 4 buchel alta de 1,01% maio sobe quase 1 vindo agora com 12 dólares 78 centos mais 2 o buchel com uma alta de 0,97% olha antes de mostrar como é que está o dólar o pessoal já mostrou então vamos dar uma olhada no dólar daqui a pouco eu comento veja só que o dólar vem com uma alta de 0,19% a R$ 5,58 mais 4 nós temos aqui no Brasil algumas questões domésticas que são extremamente importantes primeiro que o mercado continua muito nervoso em relação às decisões econômicas e aí não é uma questão política é uma questão de interpretação do mercado e aí o produtor rural tem que saber o que está acontecendo o mercado está nervoso sim em relação a esse fator hoje nós devemos ter a confirmação através do COPOM Comitê de Política Monetária Nacional da maior taxa de juros dos últimos anos uma taxa de juros maior ela acaba trazendo alguns impactos para a economia contém ali uma série de fatores ligadas a consumo uma tentativa de conter a inflação também mas em linha direta uma taxa mais alta de juros ela tende a fazer com que o dólar caia não é o que acontece hoje é uma expectativa geral que se tenha esse aumento da taxa de juros uma vez que taxa de juros mais alta atrai evidentemente capital estrangeiro aqui para o Brasil durante a nossa programação nós vamos confirmar essa informação da alta da taxa de juros mas é muito provável que venha a subir e ser a mais alta dos últimos anos dos últimos seis anos aqui no Brasil dando sequência Agricultura BR você confira comigo como é que vem soja na referência nos portos brasileiros hoje nós temos portos de Santos e Paranaguá com alta vindo para R$ 174 a saca de 60 quilos a entrega é para o mês de novembro de acordo com a Granos Corretora R$ 174 a saca de 60 quilos um grande abraço aí a todo o pessoal da Granos vou para o intervalo comercial daqui a pouco você acompanha aqui no Agricultura BR informações sobre previsão do tempo mas mais do que isso nós vamos saber como que as questões hoje climáticas elas têm impactado no desenvolvimento da soja chove muito mais é um fator positivo recupera a umidade de solo mas também a umidade está alta para a soja e com pouca incidência uma incidência menor de luz eu diria em relação a oleaginosa nós vamos saber como é que isso tem afetado a produção brasileira no campo daqui a pouco depois do intervalo comercial Agricultura BR de volta e agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento das áreas de cultivo no Brasil principalmente a soja para falar a respeito deste assunto nós vamos conversar agora pela internet com o analista da Geocis Felipe Reis que participa aqui do programa conosco nesta tarde de quarta-feira começo de tarde de quarta-feira Felipe, como é que vem o desenvolvimento da cultura da soja que está no campo principalmente relacionado aos fatores climáticos neste momento no Brasil Centro-Sul tem recebido mais chuvas um maior volume como é que isso tem influenciado aí o desempenho boa tarde seja bem-vindo boa tarde Fabiano sempre um prazer participar do programa com vocês bom, vamos lá outubro vamos fazer um fechamento do outubro mesmo ainda faltando 3, 4 dias para o final quando a gente fala das chuvas mensais da chuva mensal em outubro apenas Mato Grosso recebeu um volume um pouco abaixo da média pelo menos por enquanto como a gente faz o acumulado do dia 1º até o dia 27 de outubro mas permitiu já foram quantidades que permitiram a semeadura da soja no estado inclusive no Paraná região oeste e sudeste ali do Mato Grosso do Sul tivemos fortes chuvas o que foram inclusive prejudiciais no Paraná para as lavouras de trigo que ainda não foram colhidas e para quem plantou a soja já no início de outubro encharcou o terreno vamos dizer assim a umidade do solo hoje está acima da média praticamente toda a zona da soja e todo o centro-oeste e boa parte do sul apenas o Rio Grande do Sul está com a umidade do solo abaixo da média ainda não é um problema que a gente está no início do ciclo mas caso essa seca se prolongue no Rio Grande do Sul no extremo do sul do país isso pode diminuir o potencial produtivo da soja e do milho que não lançava no estado mas ainda tem muita coisa para acontecer quando a gente olha a umidade do solo a atenção maior está para a Argentina onde tem uma seca um pouco mais intensa do que no Brasil e eles estão com o contrigo cevada já plantando o milho então atenção hoje para a seca um pouquinho mais para a Argentina Brasil o que nós olhamos para os próximos dias nós trabalhamos com dois modelos o modelo europeu aponta baixa precipitação ainda para o sul do país Mato Grosso do Sul também o que para Paraná e Mato Grosso do Sul vai permitir o avanço das operações de campo seja colheita de trigo plantio de soja e a umidade do solo vai continuar acima da média por causa da alta precipitação nas últimas semanas certo para Mato Grosso Goiás Minas Gerais e parte de São Paulo as chuvas devem continuar acima da média nesses estados para uma boa parte nós sabemos que parte do Mato Grosso a região de Comodoro Cáceres choveu um pouquinho abaixo da média a umidade do solo nessa região está um pouquinho abaixo deve ter chuvas para os próximos dias de acordo com o modelo europeu o modelo americano está um pouquinho mais pessimista vamos acompanhar como serão os primeiros dias de novembro mas de uma maneira geral mesmo nas regiões onde a precipitação ou onde as condições não estão tão favoráveis nós podemos falar que estão melhores do que no ano anterior Felipe hoje você falou que as condições são melhores do que o último ano mesmo com uma chuva bem mais expressiva do que nós tínhamos na campanha passada nessa mesma época nós temos um cenário de lavoura de semeadura mais adiantado pensando no fenômeno Laninha e principalmente a região centro-sul do Brasil que é a maior produtora de soja do país o que nós podemos esperar aí pensando nesses próximos meses em relação ao fenômeno e as chuvas que ela traz ou não para essas áreas produtoras Bom Fabiano é comum que um Laninha ele dure mais do que seis meses oito meses um ano o contrário do Laninha que tem um forte impacto mas num curto espaço de tempo nós podemos ter um Laninha como são as previsões do governo dos Estados Unidos mas esse Laninha deve ter uma intensidade menor o impacto dele deve ser menor este ano do que no ano anterior ainda há uma certa discussão quando se fala se nós teremos um Laninha ou não mesmo para o fim do ano apesar da proximidade com novembro com dezembro mas se tivermos ele não deve ter um impacto como teve no ano passado caso a gente tenha de fato um Laninha nós devemos ter um baixo volume de chuvas no Rio Grande do Sul essas são as previsões para 30 a 60 dias lembrando que as previsões de longo prazo 30 a 60 dias ou mais elas vão ser ajustadas com o tempo por isso que nós trabalhamos com a previsão climática mais curta porque a acertabilidade a eficácia é bem maior mas ainda a preocupação com Laninha ela não deve não deve criar não deve ter um impacto tão grande no potencial produtivo como teve no ano passado a preocupação ainda é pequena com Laninha mas caso nós tenhamos deve ficar um pouco mais restringido ao Rio Grande do Sul tá certo Felipe Reis obrigado pela participação aqui no Agricultura BR uma boa tarde um grande abraço a você e toda a equipe da Geocis boa tarde Fabiano até a próxima até a próxima conversei com Felipe Reis analista da Geocis falando aí respeito dos efeitos climáticos sobre lavoura e a produção de soja principalmente aqui no Brasil mudo de assunto agora para trazer o milho negociado no mercado futuro nacional você tem comigo milho na B3 e milho na B3 vem neste momento com movimentação de queda recua milho na B3 no mais curto prazo com exceção de maio que sobe todas as demais vão recuando neste momento posição de novembro vem a R$ 87,23 a saca com queda de 0,37% janeiro R$ 87,02 por saca de 60 quilos recua 0,26% março R$ 87,03 por saca recua 0,46% e maio em alta 0,27% de elevação R$ 84,50 por saca de 60 quilos E o Agricultura BR agora volta a falar a respeito de clima de previsão do tempo nós vamos saber agora principalmente como que fica a região sul do Brasil quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira boa tarde Renata Boa tarde Fabiano boa tarde a todos que acompanham Agricultura BR os últimos dias foram marcados por tempo muito instável no sul e agora uma massa de ar seco predomina na região aliás ontem pela madrugada teve relatos de geada fraca no Vale dos Caminhos da Neve em São Joaquim no alto da Serra Catarinense o último relatório divulgado pelo Departamento de Economia Rural o Deral Fabiano apontou que o plantio do milho 21-22 avançou para 93% no Paraná a estimativa do Deral é de que a produção fica em um total de 4.112.000 toneladas com a produtividade de 166 sacas por hectare e é claro que o tempo mais firme dessa semana no sul do país impulsionou as atividades em campo nos três estados sulistas hoje o tempo continua instável e pode chover a qualquer hora devido a circulação dos ventos em grande parte de São Paulo sul de Minas e Rio de Janeiro no norte de Minas Gerais outubro termina com o tempo aberto e a chuva se intensifica em novembro há previsão de acumulados altos diariamente o que deve repor a umidade hídrica e essas áreas do norte nordeste mineiro tem predomínio de pastagens e frutas como a banana e por lá Fabiano a chuva é muito aguardada na costa da Bahia a infiltração marítima provoca a chuva a qualquer momento enquanto as demais áreas aí do litoral recebem chuva rápida no período da tarde na faixa norte do país alerta para temporais entre o norte do Amazonas também em Roraima e ao longo dessa quarta-feira Fabiano o ar também fica seco desde o norte de Minas também no interior aí da Bahia sertão nordestino e também na capital do Piauí Teresina aliás a chuva dos últimos dias reduziu os focos de queimadas aí no estado do Piauí viu inclusive na capital entre os dias 11 e 18 de outubro havia 437 focos de queimadas ativos no estado mas uma semana depois quando a chuva veio mesmo que ainda muito espalhada o valor de focos de queimadas caiu para 161 a tendência para os próximos dias Fabiano é que o tempo volte a ficar firme e com o predomínio de sol no norte de Minas Gerais também Distrito Federal em todo o interior aí do Nordeste também no Tocantins na região sul voltam a ocorrer pancadas de chuva desde o oeste do Rio Grande do Sul até o Paraná é isso Fabiano daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo é com você Obrigado Renato uma boa tarde a você eu vou para mais um intervalo comercial daqui a pouco vamos voltar falando a respeito de café e principalmente do Incofe esse encontro das cooperativas de cafeicultura do Brasil que ocorre em Uberlândia há imagens ao vivo está ali a minha amiga Lilian falando a respeito da apresentação daqui a pouco a gente volta com mais informações para você o assunto volta a ser café aqui no Agricultura BR e agora nós vamos falar a respeito de inovação e tecnologia e como que a Agricultura 4.0 ela atinge a produção de café no Brasil para falar a respeito deste assunto nós vamos ao vivo até Uberlândia Minas Gerais Gustavo D'Angelo traz mais informações Gustavo Oi Fabiano boa tarde para você boa tarde a todos é isso mesmo seguimos aqui então acompanhando o encerramento né o último dia do Encofe 2021 evento que começou ontem aqui no Palácio de Cristal em Uberlândia Minas Gerais encerra hoje mas ainda tem uma programação o evento segue até as 18 horas mas como você já adiantou o assunto agora é Agricultura 5.0 e esse foi o tema então da palestra da Luciana Martins que é a diretora executiva do grupo Conecta que inclusive é o organizador do evento a Luciana está aqui comigo muito boa tarde Luciana primeiro parabéns pelo evento mas queria primeiro que você falasse então um pouco sobre esse tema que foi abordado então na sua palestra de que forma isso tem contribuído né tem ajudado a produção de café no Brasil boa tarde boa tarde Gustavo pra nós aqui é um prazer poder falar com vocês aí acompanhando esse evento tão bonito trouxe hoje o tema de Agricultura 5.0 eu acho que é muito mais um despertar nós ainda estamos evoluindo em agricultura né nós fizemos a chamada Agricultura 4.0 e é isso mesmo a gente não chegou nem na Agricultura 4.0 como estamos falando de Agricultura 5.0 Gustavo é assim é algo que ainda está um pouco distante do nosso campo né mas nós precisamos nos profissionalizar vai vir máquinas autônomas inteligência artificial é uma realidade hoje dentro do campo então o processo hoje é despertar no produtor para essa nova agricultura para a tecnologia para a inovação esse é o nosso objetivo legal Luciana agora vamos fazer um balanço então do evento eu sei que ainda tem muito mais conteúdo até as 18 horas mas o que que já dá pra adiantar né do evento desse ano eu sei que marca a retomada do evento presencial né o que que você consegue adiantar já de participação do público e de todo o conteúdo que foi transmitido né que foi abordado até agora isso nós estamos aqui respeitando todas as regras nós tínhamos como permissão estar com 400 pessoas presencialmente foi o que a gente atingiu aqui e por não poder ter todos aqui esse ano presencialmente nós seguimos para um formato híbrido então a gente teve mais de 2 mil acessos aí dentro da plataforma nesses dois dias né 2 mil usuários vendo os vídeos acompanhando aí presencialmente então assim um sucesso que bom que podemos retomar espero aí que a gente consiga ter todos os nossos eventos presencialmente e poder ter um público cada vez maior viu Gustavo é a nossa esperança aí para o futuro próximo muito bem o canal do boi também está aqui à disposição foi uma honra para a gente ter participado desse evento tão belo num lugar tão bonito quanto esse também conhecendo diversas pessoas diversos produtores né diversas cooperativas associações pessoal envolvido realmente com a cafeicultura brasileira isso e para nós ter o canal do boi aqui durante esses dois dias foi um prazer foi um prazer participar da programação do canal do boi e eu sei que a audiência de vocês é muito seleta e vocês levam muita informação para o campo parabéns muito obrigado mais uma vez Luciana parabéns pelo evento Fabiano é isso então nesse momento nós temos um coffee break né na verdade acho que o almoço daqui a pouco vai ser servido para os convidados para os participantes mas como eu disse a programação ainda se estende até as 18 horas a gente a nossa equipe a unidade 8T a gente providenciou vários conteúdos né a gente gravou vários conteúdos e ao longo da programação da semana até na próxima semana a gente vai ter muito conteúdo para mostrar para os nossos telespectadores viu Fabiano eu volto com você aí no estúdio tá certo Gustavo Gustavo volta comigo na terceira edição ao vivo hoje depois das 16 horas mas o Encofe vai acabar agora vai acabar hoje né mas ele vai continuar tem muitas entrevistas realizadas pelo Gustavo assuntos técnicos assuntos importantes aí para o produtor Gustavo boa tarde obrigado por enquanto e até mais por aqui eu falo a respeito de café você já viu o café recuando depois da alta que nós tivemos nesta terça-feira o dia abriu com ajustes técnicos mas agora vai caindo forte você vê aqui uma queda de mais de 6 pontos em relação a café nesse momento posição de dezembro 2 dólares 1 cent o bushel março 2 dólares 4 cent mais 20 maio 2 dólares 5 cent mais 5 julho 2 dólares 5 cent mais 60 são os números que eu destaco agora para café arábica em Nova York com queda forte nesta quarta-feira depois da alta desta terça-feira que também foi bastante expressiva e com as cotações do café arábica no mercado físico brasileiro eu encerro essa edição do Agricultura BR volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição a todos uma ótima tarde e até lá tchau 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 tchau